Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milene, eu sou desenvolvedora front-end UX Designer e eu tô aqui gravando esse vídeo hoje pra convidar vocês pra participarem da Rectober Fest Porto Alegre 2018 que vai acontecer aqui na Ilegra. Vai ter muito código, open source, comida, ceva, chope liberado. Então a gente espera vocês aqui a partir das 18 horas, dia 26 de outubro aqui no Quinto Andar, na Ilegra. Espero vocês. Tchau.